Cada vinco do meu rosto É um fato acontecido Todos eles foram tristes Por isso estão inscritos Na minha face franzida Trago a história da vida Cravada na pele dura Não ficaram entalhadas Nenhuma das aventuras Nenhuma vez que sorri Vi nascer uma verruga Só marca o rosto da gente As coisas que a gente sente Caladas no coração Por isso em cada batida A tristeza é esculpida E enruga a nossa afeição Tem um riscado feio Que singe meu rosto inteiro Por uma forte razão Foi a tristeza gigante De quando eu fui amante E sofri ingratidão A derrota que senti Fez meu coração De quando eu fui amante Bateu com tal violência Que alterou minha aparência Fez meu semblante ruim Hoje quem olha pra mim Tem certeza que chorei Pois trago o rosto molhado Mas chorei só uma vez Que as marcas são tão profundas Que as lágrimas não secam nunca Nas rugas que o amor me fez Que as marcas são tão profundas E aí